Oi, gente. Bom dia, família. Como eu havia falado para vocês, aqui está a conta da campanha da cadeira de roda da vovó. Olha aí. Eu não sei o que eu vou conseguir fazer, eu quero mostrar tudo certinho para vocês, mas eu estou filmando com uma mão, porque o Vitor não está aqui. Então, vamos ali. Eu creio que essa conta foi aberta dia 29 de outubro. Vamos conferir. Vamos ver. 30 do 9, saldo anterior. Não, então não é. Então, deve ter sido aberto em novembro. Será novembro, gente? Não, não é. Como assim? Saldo anterior não tinha, né? 30 de outubro. Vamos ver se aparece aqui embaixo. Espera aí, gente. Espera aí um pouquinho. Eu vou voltar ali na poupança, porque eu acho que eu não estou no lugar certo. Poupança, vamos no extrato. Vai demorar um pouquinho, gente? É porque eu não quero corte, tá? Aqui não fala quando foi aberto. Aqui mostra a movimentação, ó. 31 do 12, 4 do 1 e 6 do 1. Esse 4 do 1 é um jurinho que deu, gente, de 6 centavos. 6 do 1 foi um depósito que a nossa amiga fez de 50 reais. O total que a gente tem, a gente tá com... Ali, 2.410. Eu vou tentar agora, gente. Nós tamo em janeiro, né? Vamos lá, então. Vamos pra dezembro. Quero fazer certinho. Só que com uma mão só, né? Dezembro. Vamos lá. Ó. Dezembro, como vocês podem ver, não teve nenhuma movimentação, tá vendo? Eu só não entendo por que o saldo fica aqui assim. Gente, eu sou sincera em falar. Por que que fica esse 0,0 em dezembro aqui? Eu não sei, tá? Não vou falar que sei, porque realmente eu não sei. Agora eu vou buscar lá em novembro. Vai tá 0,0 também, né? Aí, ó. Cês tão vendo? Olha. É 31 do 10. Saldo anterior mostra 0,0. Né? Tudo 0,0. Por que, gente? Olha, eu não sei, tá? Deixa eu ver aqui se aparece alguma coisa lá embaixo. Não. Cês viram que eu fui até o fim e não aparece. Engraçado, né? Nós estamos em novembro, né? Vamos em outubro. Acho que tem que ir. Não. Vamos ver em outubro. Vai tá 0,0 também, né? Agora, setembro é o que eu acho que foi aberto. Mas não é, não. Eu abri dia 29 de algum mês. Mas não lembro que mês. Parece com 0,0. Não sei por quê. Então, vamos fazer assim. Vamos em janeiro. Vamos em janeiro. Sei que tá demorando, gente. É que eu quero preto no branco, tá? Não, eu quero o azul no branco, porque aqui tá azul. Últimos 30 dias. Vamos ver, então, o que que acontece aqui agora. Aqui, ó. Vamos aqui. Porque olha pra vocês verem que engraçado. Saldo disponível, 0,0. Bloqueado, 0,0. Saldo total, 0,0, né? Então, vamos ver uma coisa aqui. Vamos ver. Nós estamos em janeiro, né? De 2021. Vamos ver. Bom, gente. Olha, vocês estão vendo. Que eu tô fazendo tudo certinho. Então, tá aí, ó. Os saldos anteriores não estão aparecendo. Tá vendo? Depois eu posso pedir pro gerente Falar que eu quero um extrato Desde o primeiro dia, tá? Posso? Posso, não. Eu vou falar. Então, tá aqui. É, o duro é falar que esse gerente, ele é um... Não vou nem falar. Então, nós temos aqui, 2.410. Aí, deve ser de outra forma que vê o... Balanço total, né? Mas daí eu não... Eu não sei por quê. Será que se eu vier aqui, eu consigo ver? Vamos ver se eu venho aqui, se eu consigo ver. Janinho 2020. Janinho 2020. Eu fico passada. Ah, gente. Que bom. Olha, dessa forma, tá vendo? Ai, graças a Deus, gente. Que eu já tava muito preocupada, ó. Tá vendo? 31 do 10. Aqui já mostra tudo, ó. Olha, mas aqui a gente tem 930 reais. Então, vamos pra outubro. Espero que dê certo. Vamos ver se mostra aqui certo. Graças a Deus. Olha aqui, gente. Nós abrimos essa conta, dia 30 do 9. Com 500 reais. Que foi doado por uma pessoa maravilhosa. Tá? Vocês estão vendo aqui, né, gente? 30 do 9 é o dia que foi aberto. Se vocês olharem, eu tenho vídeo falando, tá? Então, tá aqui, ó. Vamos lá, que agora eu vou mostrar pra vocês o que eu queria mostrar. Que a minha nuca tá até queimando, que eu pensei que eu não ia conseguir. Olha ali. É isso que é o importante, ó. O valor. 500 reais. Crédito. 30 crédito. 100 crédito. 300 crédito. Ali crédito, 58 centavos. Isso aqui foi a movimentação do mês de outubro, né? Vamos lá pra novembro agora. Novembro. Aí, somando tudo em novembro, a gente tinha 930 reais. Aí, vamos lá. Crédito, ó. Alguém depositou 50. Ai, não. Veio pra dezembro, gente. Não era pra vir pra dezembro. Era pra ficar no novembro. Tá. Olha, alguém depositou 900 e... Não, somou, ó. Juntando o anterior, deu 930, né? Ó. Crédito, 930. Alguém depositou 50. Foi pra 980. Alguém depositou 200. Foi pra 1180. Aqui teve um jurinho. Agora que eu vou ter que tomar cuidado aqui, gente. Se eu apertar ali, vai sair de novo. Vou bem devagarzinho. Pra vocês irem acompanhando. Olha ali pra vocês verem, ó. 50 crédito. 120 crédito. Esse 120, gente, é aquele que mandou do exterior pelo... Pelaquele aplicativo lá que ele mandou 100, eu coloquei 20 mil. Aqui, transferência de crédito, gente. Que eu fiz até o vídeo pra vocês. Que foi o dinheiro... Opa! Passada. Foi o dinheiro que a Zóiuda deu. Era 379. Lembra? Eu depositei 380. Aqui alguém depositou 20 reais. Aqui já teve um jurinho de 93 centavos. Total, 1751. O mais importante aqui, gente, é você estar vendo que é tudo crédito, crédito, crédito. Nunca vai ter um saque nessa conta. Nunca. Jamais. Vai ter um saque, sim. Quando? Bom, nós estamos em novembro. Agora eu vou aqui em dezembro, tá? Vamos ver o que aconteceu em dezembro. Em dezembro, a gente tinha... Aqui eu tô com tanto medo por causa que... Eu tô com medo de sair fora. 1.751. Veio pra... Tudo crédito, ó. Alguém depositou 100, 100, 6 centavos de juros, 23. Alguém depositou 30, alguém depositou 50. 12 de juros, 6 de juros, 14 de juros. Esse 66 aqui é crédito também. Alguém que depositou. Ah, já sei. Veio de fora também, viu, gente? Aqui, 44 centavos de juros, aqui um depósito de 60, juro 12, juro 12, aqui um depósito de mais 200, 95 centavos de juros, 2360 no mês de... Vamos voltar lá. Dezembro. Agora, então, vamos pra janeiro. 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 Tá ali, ó. Janeiro. Em janeiro, no dia 2 do 12, vocês estão vendo, né, gente, que ele pegou os últimos 30 dias, né? Ó, ali tem 30 do 11, 30 do 12, 3 do 12, 4 do 12, 30 do 11, 2 do 12, 3 do 12, 4 do 12, 8 do 12. Tá vendo? Então, vamos lá. Então, isso daqui é coisa que eu já falei com vocês antes, né? Que nós estamos no mês 12. Ó, vocês podem ver que ainda tá aqui no mês 12. É que pega os últimos 30 dias, então, é pra chegar no mês 1. Mas não chegou, né? O bendito voltou ali. Então, espera um pouquinho, que nós vamos aqui, ó. Ó, meu pai. Pera aí. Nós vamos aqui, ó, nessa flechinha. E vamos clicar em... Janeiro. Janeiro. Pronto. Que é o que mais interessa, que é agora, né? Então, tá aí, gente. No dia 4 do 1, a gente tinha 2.360. Cadê você, 2.360? Tá aqui. No dia 4 do 1. Aí, a nossa amiga depositou... Depois, se alguém quiser que eu cito os nomes, eu vou falar todos, tá, gente? Com muito prazer. Aí, a nossa amiga depositou, no dia 6 do 1, 50 reais. Cadê os 50 reais? Tá aqui. Então, foi para um total... Opa, tá mexendo aqui. 2.410. Hoje eu tô fazendo esse vídeo, como vocês podem ver. É dia 7 do 1, tá? Tô fazendo esse vídeo agora, dia 7 do 1. 8 e 22, vou tentar soltar ele hoje à tarde ou amanhã cedo. Sei que ficou longo, mas vocês viram que eu nunca... Eu nunca mexi nesse aplicativo dessa forma que eu mexi hoje, porque nunca foi necessário, né, gente? Então, é o que eu falei, tá? Então, vocês viram que tá tudo corretinho, tudo bonitinho, e é assim que vai continuar. Eu vou sair da conta agora, ó, tá bom? Então, a gente, vamos lá no saldo. 2.410. E agora eu vou virar, porque eu vou falar algo muitíssimo importante. Gente, o algo muitíssimo importante que eu quero falar pra vocês é, mais uma vez, uma súplica. Como eu falei, eu poderia... Eu preciso fazer vários pedidos pra Deus esse ano e já fiz. Mas o que eu quero concretizar, o mais rápido, o meu maior sonho, nesse momento, é conseguir a cadeira da vovó. Que eu repito, uma pessoa que sofre de dores 24 horas por dia. É uma cadeira que tem que ser reclinável, automática, tá? O valor, última vez que a gente consultou pelo site, era 12.700. A gente tem apenas esse valor. Por que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Porque o Reforma aqui, veio na nossa live de terça, e mandou eu entrar em contato com ele, que ele vai nos ajudar. Ontem, um pessoal do exterior também entrou em contato comigo. A hora que a gente atingir a metade, nós vamos ganhar essa cadeira, gente. Eu tô confiante que essa pessoa do exterior que entrou em contato comigo, quer ficar no anonimato, tá? Ela vai doar, quando a gente, ela disse, quando a gente atingir o 50% da cadeira, ela vai completar o valor da cadeira. Gente, por favor, vocês que estão aí, agora ficou tudo muitíssimo mais fácil, muitíssimo mais fácil. Nos ajude, gente. Deposite, por favor, a quantia que vocês puder. Vocês viram aqui a clareza da conta. Eu peço desculpa por eu ter demorado, me abandonado. Eu nunca tinha mexido nesse aplicativo, dessa forma que eu mexi. Mas, como eu falei, se tiver algum youtuber que quiser a senha dessa conta, pra entrar nessa conta e ver todas as movimentações, eu passo, desde que esse youtuber nos ajuda. Assim como essa pessoa maravilhosa do exterior, se quiser, eu também faço. Muito embora ela já falou pra mim, que é perca de tempo pra ela eu dar essas satisfações. Porque ela confia plenamente em mim. Roseli, você vai ter coragem de dar a senha da conta pra pessoa? Vou, porque a senha da conta que eu vou dar, gente, é a senha que dá acesso pra pessoa entrar nessa conta. É super protegida. É uma conta que a pessoa consegue entrar aqui e ver os depósitos. Se tiver saque, também. Mas não consegue transferir, não consegue sacar. Tá bom, gente? Então, por isso, pra mais clareza, se for esse o motivo, eu estou disposta a fazer isso. Pra melhorar a qualidade de vida da vovó, eu estou disposta a compartilhar a senha. A senha é pra vocês terem o contato e ver como que está o andamento. Claro que se um youtuber quiser me ajudar fazendo vídeo, pra ele ter a clareza de passar para o inscrito. E no caso da pessoa que vai doar os 50%, né? Eu não vou passar a senha pra quem depositar 10 reais, 20 reais. E você que está começando seu canal agora e quiser que eu faça uma divulgação do seu canal, deposite a partir de 30 reais, de acordo com o que Deus tocar no seu coração, que você puder, que eu estarei fazendo um vídeo exclusivo, divulgando o seu canal. Porque eu sou do tempo que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. E eu faço esse apelo pra vocês. Por favor, gente. E ainda, provavelmente, eu coloque o nome, mais uma vez, da Léo Áquila, do Chico Museu, de alguém famoso. Nem sei se eu vou poder fazer isso. Eu venho fazer esse apelo, tá? Um beijo no coração de todos. Muita paz e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele quer. Nós vamos conseguir, gente. Já conseguimos. Amém. Amém.